Olá, mapacabar! Namastaya, Chadrix! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Obrigado por sua presença mais uma vez. Hoje estamos trazendo mais uma cantora nova pedido de nossos inscritos, Ghea Yobi, com a música Gakada Waktu Baby. Espero que vocês gostem da reação. Não esqueçam de deixar um super like nesse vídeo e também de se inscrever em meu canal. Inscreva-se também em meu Instagram. Vamos para a reação! Ok, amigos, voltamos. Vamos então reagir. Ghea Yobi, Gakada Waktu Baby, aqui no canal do Cedrix. Não esqueçam de se inscrever em meu Instagram em 3, 2, 1, reagindo! Gostei muito da voz dela! Gara-gara kamil, aku lagi malas bercinta. Eyyy! 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 Sim, 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 sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.